Música Estamos com o calendário do governo federal, todos os ministros que de uma forma ou de outra têm alguma tarefa, algum envolvimento com a preparação da Olimpíada virão ao município do Rio de Janeiro até o dia 17 de março, após relatar à presidenta a situação de como anda a preparação na sua área e dia 18 nós faremos uma reunião com a presidenta, para apresentar a situação de cada área, de cada ministério envolvido e os gargalos e as soluções encontradas. Nós estivemos de manhã junto à Marinha em Niterói, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a tarefa dele é cuidar das questões que envolvem meteorologia, tempo. Nós adquirimos três boias, duas delas colocadas, uma já está colocada na entrada da Baía de Guanabara outra no centro da Baía de Guanabara, vamos colocar a terceira na altura de Copacabana são boias que virão fazer a modelagem, vento, onda, salinidade da água, tudo que envolve as atividades de canoagem e atismo dentro da Baía de Guanabara. As duas das boias já estão funcionando desde julho do ano passado que permitirão ao INPE, que é um instituto vinculado ao Ministério, fazer a modelagem que será usada nos dias da Olimpíada. Também nós instalamos três centros em terra de controle de medição de temperatura e também na área de chuvas, enfim, tudo que envolve meteorologia, que servirá também de informações para o Comitê Olímpico Internacional e a Autoridade Pública Olímpica. Então, essa é a tarefa do nosso Ministério. E hoje viemos aqui conhecer, junto com o Prefeito Eduardo Paes, o que será a nave olímpica, que é um espaço, depois o Prefeito fala melhor, um espaço aqui que envolve tecnologia, ciência e esportes. E o Ministério vai arcar com algum recurso aqui na nave do conhecimento? Boa pergunta! Isso aí é o Prefeito Eduardo Paes. Ah, foi o professor? Não, nós estamos conversando com a Secretaria aqui do Município. Ministro, em relação à questão da meteorologia durante as Olimpíadas, qual é o percentual que está pronto? Qual a avaliação de vocês e quanto que o Ministério investiu? Nós investimos em torno de R$ 2,1 milhões. Está tudo pronto. O que eu tenho agora que fazer, nós estamos agora vendo o que precisa adquirir de equipamento para a gente ter redundância, subsalente. Caso ocorra algum tipo de imprevisto no período das Olimpíadas, nós temos esses equipamentos, muitos deles são sensores que só se encontram no exterior, nós temos aqui para substituir alguma avaria. Essas duas boias funcionam com energia solar e elas são altamente sensíveis. E já nós, então, essa modelagem que fizemos de julho até agora serve para que os nossos computadores façam o desenho e a perspectiva de como estará a Bahia no período dos 10 dias que serão utilizados para a parte da Olimpíada e depois seis ou sete dias para o Olimpíadas. E a terceira Bahia vai ser colocada quando? Nós iremos agora colocar aí nas próximas semanas, na altura de Copacabana, que foi uma solicitação, não estava prevista no início, foi uma solicitação recente da Autoridade Pública Olímpica e do Comitê Olímpico Internacional que colocassemos uma terceira boia lá próxima da praia de Copacabana. Ministro, o senhor falou que os principais sensores são referentes à meteorologia, mas elas vão medir também a questão de poluição? Não, nós não estamos preocupados com poluição porque esse problema não está colocado na pauta do dia, até porque o Comitê Olímpico Internacional não tem colocado esse problema conosco. O que nós vamos fazer é entregar às delegações a modelagem, vai ter uma competição. No dia anterior, nós iremos entregar a modelagem de como irá se comportar o mar, a salinidade, os ventos, para que cada uma das delegações prepare suas estratégias de disputa dentro da Bahia. Depois dos jogos, esses equipamentos têm previsão de uso, de legado? Nós iremos deslocar eles mais para o sul do país, compondo uma rede que nós chamamos de NCT, ou Costa, que analisa já, nós já temos algumas boias colocadas que analisam as correntes marítimas próximo da Costa. É a operação da Marinha? Marinha, junto com a Marinha. É isso que o senhor presidente falou alguma coisa. Alguma pergunta? Em relação aos Jogos Olímpicos, tem outras ações do Ministério de Ciência e Tecnologia que está envolvido, de uma forma geral, assim, com outros ministérios também? As tarefas que nos foram colocadas foram essas, né? E nós já as cumprimos agora, é preparar para que não tenha problema nos dias da Olimpíada propriamente. A gente ter redundância de equipamento, para que dê algum tipo de defeito, nós possamos repor as peças. Serão dez dias críticos mesmo, né? Então, nós já percebemos os problemas que geram nesse tempo de funcionamento com as boias. Já tem um cronograma, já, de revisão, de limpeza das boias, tudo montado, para que nos dez dias em que houver disputas na Baía de Galabara, nós não tenhamos problema. E quanto vai custar a compra desses materiais para garantir essa redundância que o senhor falou? Está dentro dos dois milhões? Não, não. São em torno de 150 mil dólares. Nós iremos fechar isso até sexta-feira. A licitação já está? Não, não. Nossa, a autoridade pública olímpica irá comprar, o ministério irá repassar o dinheiro. E nós, como nós iremos agora, nós temos uma nova lei do marco legal da ciência e ecologia, esses equipamentos terão facilidade de importação.